A importância da neurociência na inclusão da pessoa com autismo no esporte e no lazer foi tema da audiência pública conjunta da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerje e da Comissão de Esportes da Câmara Federal. Além de conscientizar a sociedade através da educação e da informação, a reunião teve como ponto principal a criação de um plano de ação para tratar do tema. De acordo com o professor José Otávio Pompeu, da Faculdade de Medicina da UFRJ, o transtorno do espectro autista precisa ser mais debatido pelas autoridades. Esse é um assunto sensível para a sociedade. É um assunto até chato de se falar. Sabe por quê? Porque é simples. Os autistas estão vivendo menos. A expectativa de vida, esse dado que eu trago, é da Inglaterra. Eles têm um sistema de saúde como a gente tem o SUS e eles quantificam isso. Mais de 20 anos a menos de vida. Se é 72 anos a expectativa de vida de um autista, é 52 até 25 anos a menos, 47. Por quê? Porque precisamos cuidar da saúde geral dos autistas do coração, com o cardiologista, o gastro, clínica médica. Precisamos da saúde da família cuidando dos autistas. Isso é essencial. Recentemente, a Alerja instalou a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, com o objetivo de discutir, defender e apresentar propostas para aprimorar políticas públicas voltadas para esse público e promover debates sobre o tema. Não há dados oficiais do autismo no Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde estima que 1% da população tenha o transtorno. Na verdade, a gente quer dar voz. Eu acho que a nossa função é dar voz para a população, dar voz para realmente quem passa, quem vivencia. Não adianta a gente falar sobre aquilo que a gente não vive. Então, cada vez que tem uma audiência dessa, a gente sai aprendendo um pouquinho mais. O que a gente precisa mesmo é conscientizar as pessoas. A gente começar a mostrar que aquele cordão existe, que aquelas pessoas não são invisíveis e quando você vê alguém com aquele cordão, você sabe que eles têm prioridade. Então, o que falta na gente hoje, eu acho que é divulgar mais. E a gente, como tem essa voz um pouco potente, que eu costumo dizer, eu acho que a gente pode dar voz a essas pessoas. Especialista em neurociência, o presidente da SUDERG, Renato de Paula, falou sobre o transtorno do espectro autista. E citou que em breve será assinado um acordo com o governo do estado e a Special Olympics, organização internacional que apoia pessoas com deficiência, para a formação de profissionais da área de educação física. O autismo é uma alteração no cérebro. Essa alteração não é uma doença, é uma característica. E a gente sabe que quanto mais a gente entender quais são os fatores que modulam o cérebro, melhor vai ser a qualidade de vida do autista. E falamos de esporte. Então, o esporte é algo que inclui uma paixão do estado do Rio de Janeiro. Está no DNA do nosso estado. Então, a gente quer incluir o esporte cada vez mais precocemente. Vamos assinar, ainda esse mês, com a presidência do governador Cláudio Castro, lá no Palácio, esse convênio com a SUDERG e a Special Olympics. Representando a Câmara Federal, o deputado Ottoni de Paula destacou o compromisso com as instituições, grupos e movimentos que cuidam das pessoas com deficiência. E garantiu que vai destinar recursos, através de emendas parlamentares, para iniciativas que ajudem na conscientização e no auxílio das pessoas que tenham o transtorno. Eu digo sempre que nós não podemos, como políticos mais, fazer do tema da causa das pessoas raras, PCDs, pessoas autistas. Nós não podemos mais, nós não temos esse direito de fazer desse tema palco político. Nós precisamos fazer coisas efetivas. E o que é a emenda? A emenda é mais do que piscar o olho e mandar um beijo. A emenda é aliança na mão, não é? É você destinar dinheiro público para a coisa pública. Então, nós estamos nesta próxima rodada de emendas, como fizemos em outras rodadas de emendas também, mais uma vez mostrando esse compromisso do nosso mandato, como deputado federal, assim como o Tony de Paula Pai tem aqui na Lerge, esse nosso compromisso com a causa, seja autista, seja de PCDs, seja de pessoas raras, seja da saúde mental e nada mais, não há nenhum gesto mais significativo do que você transformar palavras e discursos em recurso público na veia, na conta dessas organizações que tanto fazem bem a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto